Fala Dev, bem-vindos aí à segunda parte do nosso CRUD. Nessa aula de hoje a gente vai fazer pegar pessoa por ID. router.get Então vamos lá, pessoa ID Opa Async CTX Beleza, então aqui nós temos a primeira parte Bom, agora a gente tem que verificar aqui se por exemplo, CTX.params.id Opa, não isso Se ele não é Not Numeric, por quê? Porque se ele for, no caso letra, por exemplo não faz sentido buscar, né? Beleza Então, CTX.require response.body Ok Então Vamos lá Eu já fiz um Testezinho aqui, né? Esperando rodar Beleza, então Not Found Mas, caso for um Beleza Se for Um texto Não vai dar Se for um Beleza Então Joia Bom, segunda parte Bom, eu não vou copiar esse código todo aqui, né? Digitar ele de novo Vou copiar ele porque ele é a base, tá? Então O que que a gente vai ter que mudar? Pouca coisa O e Opa O e Id Igual a interrogação Por que interrogação? É Nesse vetor Aqui Ele busca o A cada interrogação Ele busca os ids Beleza Então CtxPerms Id Vou passar ele aqui Beleza Então Ele tem que resolver Resolvendo Ele vai dar um result Aqui Joia Então Vamos lá Vamos Pegar pessoas Primeiro, né? Então Vamos pegar o Id2 Que é o Ana Então Veio o Ana Se for Id3 Paulo Se for Id1 Se for Id5 Por exemplo Um vetor vazio Porque não tem Beleza Bom É isso Espero que você tenha gostado Espero que você tenha entendido Até a próxima Tchau, tchau